Estou aqui dentro da cabine da picape da EFA, eu e o Thelmo, a gente quer mostrar para você o seguinte, que esse carro tem uma cabine muito confortável, acomoda muito bem tanto motorista quanto passageiro. E essa picape, Thelmo, ela está entre os carros mais baratos do Brasil, não é isso? Do Brasil, o carro utilitário é um dos mais baratos do Brasil, com muita praticidade, capacidade de carga excelente de 780 kg, pois ela é montada sobre chassi. Hoje em Curitiba a gente não tem um vasto local de estacionamento, para aquele empresário que quer investir pouco, esse é o carro ideal. O ideal é esse carro realmente, agora o investimento dele, o melhor de tudo, preço incrível, hein? Incrível, essa semana eu vou fazer preço direto fábrica, preço de carro picape usada, 22,980. Caramba, o investimento realmente é baixo, 22,980, mas são as últimas unidades, só essa semana você tem que vir correndo realmente para Xangai Veículos, a única concessionária EFA da cidade, o endereço de uma senhora é parecida? 459. Continuação da vinda da Batel, o telefone, Thelmo. 351-4000. O carro inclusive está disponível para test drive, não é? Ok. Fica o convite, então, vem conhecer de perto o EFA Motors, é aqui na Xangai Veículos. Espero você.